Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade naquela série que eu comecei aqui no canal que é organizando, arrumando. Primeiro eu comecei arrumando o quarto, depois passei para a penteadeira e dando uma geral aqui. Vocês acompanharam tudo comigo e hoje eu vou pegar o meu guarda-roupa. Só lembrando que esse guarda-roupa aqui eu divido com o Diego, mas tem pouquíssimas coisas aqui porque ele tem uma cômoda onde ele guarda as coisas dele, mas eu sempre fui muito organizada com as minhas coisas mas dessa vez eu não sei o que eu arrumei, porque o meu guarda-roupa está muito bagunçado. Quando eu organizei o quarto tinha um criado mudo a mais, então tudo que estava naquele criado eu tirei não tinha onde colocar, enfiei de qualquer jeito aqui no guarda-roupa e depois também eu tirei algumas coisas da penteadeira não tinha lugar de colocar, enfiei tudo aqui dentro, então está meio bagunçado. E eu vou começar tirando tudo que eu não quero mais, tudo que eu vou doar, o que não me serve mais o que eu já usei demais e estou enjoada e eu vou tirar. Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês, que é começar a ter um estilo de vida mais minimalista é tirando do seu armário tudo que tem bastante tempo ou pelo menos um ano que você não usou se durante todo esse ano você não usou aquela peça, você não vai usar mais, então tira, dou para quem vai usar. Então vamos começar, que tem muita coisa para a gente fazer por aqui. Vamos lá. Vamos começar por essa porta aqui, deixa eu virar a câmera. Está dando um reflexo aqui, porque é da janela, minha janela está aberta. Vamos começar por essa porta, a Maria está aqui nos meus pés. Vamos começar por essa porta, está bem bagunçada. Então aqui em cima, eu guardo toalhas, porque o meu armário do banheiro é muito pequeno, então eu coloco aqui, toalhas de banho, toalhas de rosto. E aqui são casacos, jaquetas, minhas e do Diego. Não tem muitas, vocês vão ver que eu não tenho muita roupa, não tenho muito acessório. Deixa eu virar mais um pouquinho, para ficar melhor para vocês verem. Se vocês escutarem os barulhinhos, é a Maria brincando aqui nos meus pés, tá? Então vamos lá. Então eu vou começar tirando o que eu não uso. Ó, essa jaqueta aqui, ó, tem um século que eu não uso. É da Nike. Bem provável que eu não vou usar mais. Eu vou tirar. O restante... Tem muita roupa aqui, gente, que está no cesto de roupa suja para eu lavar. Tem algumas que estão na máquina, nesse momento, lavando. E tem algumas que estão separadas para eu passar. Então talvez por isso que não vai ter tanta coisa. E como eu disse para vocês, não tem muita roupa mesmo, tá? Então aqui sobraram dois cabides. Eu vou tirar. E aqui embaixo, ó, tem algumas coisas que eu preciso arrumar lugar para elas. Tem essa bolsinha aqui que é do Diego. Depois eu vou ver onde que eu coloco. Tem umas camisetas velhas aqui também, que eu tinha tirado já para lavar, que também vai para doação. Tem uma tipóia, livro. Vocês não conseguem ver porque a câmera está um pouquinho mais alta. Tem um porta-CDs aqui com vários CDs de jogos do Diego. Depois eu tenho que dar uma conferida. O que é que presta, o que é que não presta para me desfazer e jogar fora. Exames meus. Achei aqui também uma sacola com celulares velhos, que eu não sei para que a gente guarda isso. Pronto. Vai ficar só essas peças aqui, ó. Essas peças vão ficar. Depois eu vou limpar, vou tirar, vou limpar e reorganizar. Vamos para a porta do meio agora, que é a mais crítica de todas. Vamos lá. Vou colocar vocês mais perto. Aqui em cima, ó. Não está dando para ver aí na câmera. Depois eu ponho ela mais para trás para vocês conseguirem ver melhor. Então eu vou pegar essa parte aqui dos cabides, tá? Porque eu já vou... Aqui eu guardo, ó. Então aqui em cima eu guardo bolsas dentro dessa caixa. Que não está dando para ver muito, mas depois eu mostro para vocês. Aqui nessa prateleira do meio ficou pastas com documentos, coisas que eu uso para trabalho, para aula, planners antigos, livros. Então aqui também preciso dar uma reorganizada. Provavelmente essas coisas aqui eu vou tirar e vai para alguma gaveta da penteadeira que eu desocupei. E aqui ficam as minhas blusas. Então eu já vou ver o que eu não vou usar mais e já vou tirar. Aí aqui embaixo eu tenho também... Essa caixa aqui é organizadora, que tem necessaire. Depois eu vou botar lá na prateleira de cima. E tenho algumas pastas também, coisas que eu tirei daquele criado mudo que eu falei para vocês, que não tinha onde colocar o enfei de qualquer jeito aqui. Eu vou tirar também tudo. Tudo isso aqui, depois eu tenho que ver para onde vou colocar essas coisas. Pronto, fiquei com pouquíssimas blusas, mas são as minhas mais recentes e eu gosto de separar por cor. Ficou assim, separadinho por cor. Isso daqui tudo eu vou tirar, vou desocupar também, porque depois eu preciso arrumar um lugar para essas coisas. Vamos lá. Isso daqui são produtos que vão acabando, eu vou juntando nessa cestinha para depois gravar para vocês. Essa bolsa aqui também vai para a doação. Eu vou abrir essa caixa aqui, essa caixa eu guardo bolsas. Vamos ver o que tem aqui que eu não quero mais, que eu já usei muito. Acho que todas essas bolsas aqui, ó. O que está aqui dentro que eu não uso, eu vou doar tudo. Ó, nada disso eu uso mais. Essa daqui eu acho que vai ficar, porque uma bolsinha pequena assim é sempre bom ter, né? Mas essas outras assim, nada disso eu uso. Essa daqui é nova, eu preciso usar. Aqui tem umas bolsinhas de festas. Essas vão ficar. Essa bolsa de praia também não uso. Vou ficar só com as de festa. Essa carteira vai ficar. E essa daqui, ó, que é nova. E essa daqui que eu gosto bastante, eu uso. E essa daqui que é uma Kate Spade também vai ficar, claro. Vamos para a próxima porta? Vamos lá. Terceira porta. Aqui em cima ficam os cobertores. Deixa eu ver vocês mais para trás. Aqui em cima ficam os cobertores. Edredom. E aqui ficam as roupas mais sociais. Vestidos de festa, camisa social, calças, saias. Vamos lá, vamos mexer. Aqui não vai ter muita coisa para sair, não. Como são peças que uso muito pouco, né? Então, não vai sair, não. Eu não tenho muita calça, muitas saias. Então, essas outras aqui vão continuar. E aqui embaixo, eu tenho meu computador e uma caixa que eu preciso tirar daqui. Nessa caixa, eu tenho cintos. Gente, é uma coisa que eu nunca uso é o tal do cinto. Nunca mesmo. Ai. Aqui tá ok. Próxima parte, vamos para as gavetas. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Se ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas partes, tá bom? Vamos lá.